Música Fundada em 1863 por imigrantes alemães, Pomerode está localizada no médio vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. A cidade foi ocupada por colonizadores da região da Pomerânia, que trouxeram seus costumes e tradições, preservados ainda hoje pela população de aproximadamente 27 mil habitantes. Além da língua alemã, falada por 70% da população, os usos e costumes dos imigrantes alemães que colonizaram Pomerode estão preservados nos museus, que abrigam artefatos de diferentes períodos da história. A herança da cultura germânica pode ser vista também na arquitetura de casas e ruas de Pomerode, onde o maior acervo de construções em Enchaimel, fora da Alemanha, é encontrado. São mais de 250 edificações deste tipo, e cerca de 50 delas constituem a Rota do Enchaimel, um agradável roteiro turístico com sinalização em português e alemão. Em Pomerode, grupos folclóricos, bandinhas típicas e 16 clubes de cacetiro se empenham para preservar a cultura e os costumes, participando dos eventos da cidade e criando atrações únicas. O maior evento de Pomerode é a Festa Pomerana, a pioneira do Vale do Itajaí, que alegra o povo pomerodense e os milhares de turistas e visitantes de todo o país. Realizada desde 1984, durante 10 dias, a Festa Pomerana retrata as tradições presentes no cotidiano da cidade mais alemã do Brasil. Os pavilhões se enchem de muito shopping, gastronomia e animação. Além da Festa Pomerana, ao longo do ano, Pomerode oferece aos turistas e visitantes outros eventos, que apresentam um pouco mais da cultura e do artesanato local, como a Osterfest, o Pomeroder Winterfest, o festival de bandas, bandinhas e conjuntos musicais e o festival gastronômico. A gastronomia, aliás, é um ponto forte da cidade, reconhecida como o polo gastronômico do Vale Europeu. Nos restaurantes da cidade, pode-se apreciar pratos típicos alemães, como o Marreco Recheado, Kassler e Eisbein, além de bolos, cucas e bolachas. Em 2009, a cidade ganhou mais um presente à sua cultura, o Teatro Municipal de Pomerode. Com um auditório para 498 espectadores, o teatro é privilegiado por um dos melhores desempenhos acústicos do estado, recebendo atrações regionais e nacionais. Localizado no Centro Cultural do município, seu projeto foi concebido em harmonia com a arquitetura das construções históricas do local. Em termos de lazer, a cidade é o destino perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, para aproveitar o dia ao ar livre, praticar o cicloturismo, realizar passeios de charrete ou, para os mais ousados, o voo livre. O zoológico de Pomerode conta com 225 espécies diferentes e é uma divertida opção durante o ano inteiro. No comércio, além da produção industrial local, é possível levar para casa o artesanato típico, como o Baron Malerai e o Franz Tabelde. Tudo isso faz de Pomerode uma ótima opção para quem procura um lugar acolhedor para passear com a família. Visite Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil.